MÚSICA Diego Luiz, pelo meio Abriu, bola do outro lado Lá vem chegando o Jonathan Que acabou de entrar, parou na frente da marcação Cruzamento, Rafael Gol O Jonathan entra na área Espera o momento, faz o cruzamento E o Rafael Sobe pro cabeceio, sobe livre Nas costas do Luan Que ficou paradão O Tubi reage O Tubi Briga aqui embaixo, abertura pro Romarinho Insiste, o tapa do fundo Condição legal, o cruzamento do Jonathan Edmario subiu, mandou pro Fernando Insiste, o Fernando Gol MÚSICA 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ele vem para cima. Atinge a Baiano. Limpou na bola. O carrinho foi na bola do Jonathan. Bruno Santos tentou mandar aqui embaixo. O Bruno Melo não corta. O esforço para chegar na bola. E chegou o Jonathan. Chegou. O lance está vivo. Rolou para trás. O lance está vivo. Rolou para trás. Rolou para trás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.